Vai pensando que vida de adolescente é moleza mesmo. Não, 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 não! Olha, é cada perrengue, cada problemão pra resolver. Minha Nossa Senhora da Bicicletinha, dá em equilíbrio. Mas se calma, que no final ele sempre dá um jeito pra tudo. Tá tudo certo, tá? Com o fim? Malhação 2009, de segunda a sexta, a partir de 4h15 da tarde, no Viva.